Em mais uma edição da Feira das Américas, o Panrotas contou com seu Business Center. Por aqui as pessoas puderam passar e fazer massagens, navegar na internet ou até ganhar uma caricatura. O espaço com computadores e internet grátis foi patrocinado deste ano pela Air France KLM. Qualquer pessoa do evento poderia chegar aqui e acessar seus e-mails ou navegar na internet. O Royal Palm Plaza Resort, que fica localizado em Campinas, no interior de São Paulo, trouxe um pouco das suas massagens terapêuticas para relaxar quem passou pelo evento. Um dos espaços que também foi muito frequentado aqui no Business Center Abave do Panrotas foi essa área de café. Aqui as pessoas poderiam pegar o seu drink e conversar nas mesas ao lado. Para tornar o espaço um pouco mais descontraído, Javier Gonzalez fez caricaturas de quem passou pelo espaço. No andar superior do Business Center Abave do Panrotas, as pessoas também contaram com salas para apresentações de suas empresas. Ainda no andar superior, as pessoas tinham uma área considerada VIP para sentar-se e reunir com seus amigos. Música 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 Legenda Adriana Zanotto